Música Olá queridos, a paz do Senhor, este é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas, louvamos a Deus pela sua vida. Estudaremos hoje a lição de número 9, que tem como tema Vivendo o Fervor Espiritual. O textual está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, e está escrito assim, E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática está escrita assim, ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 20, E essa lição tem três objetivos específicos, que são eles. Destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito, e prevenir a respeito da frieza espiritual. E o objetivo geral da nossa lição é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui no nosso programa, e hoje com uma participação mais que especial, nosso pastor vice-presidente, pastor Saulo, e também o nosso professor Joás. Pastor Saulo, muito bem-vindo. Também, obrigado. Joás, muito bem-vindo mais uma vez. Joás está sempre com a gente aqui. Pastor Saulo nem sempre pode estar com a gente, devido às muitas ocupações, mas sempre quando ele pode, ele está nos prestigiando. Pastor, é muito bom ter o senhor aqui conosco, tá? É um prazer, uma alegria. Muito bom. Pastor Joás, nós vamos estudar uma lição hoje que é uma das muitas das importantes desse trimestre. Nós falamos isso, Joás, desde a lição 5, que é o fruto do Espírito, comentamos isso agora há pouco aí, o pastor Saulo veio trazendo outras ideias das lições, e é muito bom a gente bater um papo nos bastidores sobre essas lições, né pastor? Sim, é um dos grandes trimestres que nós já tivemos na Assembleia de Deus. Um assunto atual, de grande importância, e muito bem elaborado, e tem sido benéfico a toda a igreja. E aí fica o convite a quem não tem participado a não faltar nas nossas EBDs aos domingos, né? Muito bom assunto. Joás, vamos falar de um assunto hoje, vamos falar assim um pouco, vamos falar assim de controvérsia para algumas pessoas, essa questão de fervor espiritual, batismo no Espírito Santo, vivendo no Espírito, há muita confusão no nosso meio ainda, quando eu falo meio, eu estou falando no meio do pentecostal, viu pastor? Sim. Há muitas divergências sobre isso ainda, né? Esses termos comuns ao meio pentecostal, né? Cheios do Espírito, plenitude do Espírito, né? Isso são termos controversos até entre os pentecostais mesmo. Compreender o que é ser cheio do Espírito. É, e a lição de hoje vai ajudar a gente nessa compreensão, e é sempre importante a gente perceber que o título já diz muita coisa sobre a lição, né? Vivendo o fervor espiritual. Se é viver o fervor, e vivendo aí está no gerúndio, né? Indica uma constância, né? Fervor espiritual, que é o oposto de frieza, é uma lição muito pertinente, né? E o vivendo é o sentido aí que é algo constante, né? Não é só de um momento, de um culto que seja, mas é uma constância na vida do cristão. É um viver constante naquele fervor espiritual. É muito bacana. Ou seja, pastor, é enquanto nós estivermos vivos, né? Sim. Precisamos. Tem gente que você olha, é um crente muito fervoroso, é um pentecostal fervoroso, mas é uma percepção de momento. Você está vendo ele num culto de menos de duas horas, onde o sujeito está fazendo muito barulho, você pensa que é fervor. Mas o fervor aqui, no sentido que a lição está mostrando, a gente vai ver isso, é de um sujeito que, no andar dele, diário, todo dia, né? É constante e é perceptível essa ação do Espírito Santo na vida do sujeito. Muito bom, muito bom. Pois bem, os irmãos que estão em casa já perceberam aí a temática da nossa lição de hoje. Nós vamos trabalhar esse assunto. Vamos lá, introdução. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2, 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que, cheio do Espírito Santo, indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Pastor, de cara, nós já vimos aqui, muitas das vezes nós já fomos muito criticados pela atualidade dos dons espirituais, né? Já fomos muito criticados. Ah, mas isso ficou só lá no passado e tal. Já falamos sobre isso também. Mas vamos só dar uma reprisada nesse assunto, nesse aspecto da igreja que vive hoje. Sim, até mesmo em nosso meio existe essa confusão, né? De ter cessado a atuação do Espírito através dos dons. Mas nós, pentecostais, em especial nós, assembleanos, nós cremos na atualidade dos dons, nós cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, que é a porta de entrada para a manifestação dos dons na vida do cristão. E o que precisamos é de interessar e buscar tanto o conhecimento bíblico sobre o assunto, como também buscar a prática dos dons na nossa vida e na vida da igreja. Porque cremos na sua atualidade. Da mesma forma que nós sabemos que o reino do mal opera, o diabo trabalha e opera, o Espírito Santo também continua operando. Enquanto houver necessidade de uma igreja vibrante, cheia de poder e atuando nos dons, o Espírito Santo vai continuar operando através da igreja. Não somente na palavra, mas também na prática dos dons espirituais na vida do cristão. Muito bom. Joás, é uma oportunidade muito boa para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a historicidade da igreja. Nós falamos isso muito na aula passada, mas tem muita gente que parece que perdeu no tempo em relação a esse movimento pentecostal. O Espírito Santo ainda se revela por meio dos dons, ainda atua distribuindo dons à igreja, porque a igreja ainda está em plena expansão, em pleno crescimento. E está escrito que enquanto houver essa necessidade, enquanto houver esse crescimento, haverá essa manifestação dos dons. Enquanto houver desafio de alcançar vidas. Paulo escreveu isso aos coríntios, que Deus dá a cada um para a edificação do corpo. Então, ainda não foi edificado como é o projeto. O plano não alcançou a perfeição da edificação ainda. Ele disse que só vai cessar naquele dia que a fé, a esperança e o amor vão permanecer. Aí os dons vão cessar. Mas esse dia não chegou ainda. Com certeza. Vamos lá então. Capítulo I. A nossa lição geralmente é dividida em três capítulos. E dentro desse capítulo nós temos três subtópios. Fica melhor para a gente entender. E nós vamos estudar agora o capítulo I, que é a importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Então nós vemos aí, palavra e oração. Ponto I. Devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração. O amor à palavra e o apego ao jejum. A leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é válido espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e humildade, prudência e sabedoria. Pastor, nós estamos aqui no nosso tempo central. Eu acredito que muitas igrejas do nosso espalhado pelo campo. O senhor como pastor, vice-presidente, só pode falar isso melhor do que eu, claro. Nós sempre ensinamos a leitura da Bíblia. Aqui no nosso tempo central, em Caratim, nós estamos trabalhando a leitura da Bíblia desde o primeiro dia de janeiro. E a gente sempre ensinou, eu ouvi desde menino, pastor, a importância da Bíblia, da oração, do jejum. Nós ouvimos isso desde criança, o tanto que isso ajuda no fervor espiritual. Agora, pastor, como que hoje ainda tem crente que não lê a Bíblia, não ora, não conhece nada de oração, de jejum? Como tem o fervor espiritual se não tem esses ingredientes direto do Espírito Santo para a nossa vida? Eu acho praticamente impossível um cristão, seguidor de Cristo, discípulo, que não tenha devoção, que é o assunto aqui, que não tenha apego, não tenha zelo na leitura da palavra de Deus e a oração. Porque desde, como o senhor está dizendo, desde que me converti, nós somos incentivados a ler a Bíblia. Nós, evangélicos, nós sempre tivemos essa preocupação, ler a palavra. E a gente lê a Bíblia toda, sempre, uma, duas, dez, quinze vezes, nós estamos sempre lendo. E nós precisamos, sim. E todo cristão precisa conhecer a palavra de Deus. Ler a palavra. É o alimento real do nosso espírito. E quando nós perdemos essa devoção, evidentemente que aquele fervor também vai abaixar. Não vai haver. Porque a Bíblia, a própria palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra. A palavra tem o poder de produzir fé em nós. E nós não podemos negligenciar isto. Mas nos voltar, e a gente sempre incentiva, quem me conhece sabe da minha preocupação com leitura, ler a Bíblia, ler bons livros, mas principalmente a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de ter a nossa vida devocional de leitura da palavra. Glória a Deus. Uma boa dica, né, Joás? Essa devoção tem a ver com o que a gente falou na introdução. Essa constância. Todo cristão precisa ser devoto a Cristo, devoto de Cristo, no sentido de estar constantemente em Cristo. E como fazer isso? Ele mesmo deu a dica, né? Ele, num bate-papo, né, com aqueles doutores lá, aquele pessoal era bem assim, né, dúbio no agir. Eles faziam uma coisa publicamente e agiam de outra forma quando ninguém estava olhando. Mas o Senhor falou que eles estavam se perdendo, eles se perderam nessa caminhada deles porque eles não conheciam nem a Escritura, nem o poder de Deus. Como é que eu conheço a Escritura? Lendo. E o poder de Deus? Buscando. E o poder de Deus? Orando, me dobrando diante dele, conversando com ele. Então, para conhecer, é preciso devoção, né? É preciso se debruçar sobre o texto. Zelo, né? Zelo nessa busca, né? Eu acho que estão tratando. Precisa ter. Se nós não te formos zelosos, nós não tivemos devoção, nós não oramos, não lemos a Bíblia. Pastor, eu vou levantar uma questão aqui, que é muito, eu falo, quem congrega com a gente aqui no Tempo Central já me ouviu falar isso aqui dezenas e dezenas de vezes. Não foi só uma vez, não. É uma coisa que a gente torna, você até é chato de ficar falando todo dia a mesma coisa. Para muitas pessoas, né? Mas eu não entendo isso como chatice. Se eu não tenho o prazer de chegar na igreja e orar, eu não acredito que eu não consigo orar em casa. Aqui na igreja é o reflexo do que eu faço em casa. A gente já tem tempo para vir para o culto, para ir com esse propósito. Você não consegue orar em casa, na lida diária, no corre-corre. E a verdade é que esse período que a gente chega no Tempo, dobra o joelho e ora, é um preparo para o que virá após. A adoração do louvor e também a recepção para receber a palavra que vai ser ministrada. Se eu não me preparar na oração, a minha adoração não vai ser tão eficaz. E aquilo que eu vou ouvir da palavra não vai trazer também tanto resultado. Porque a oração é o princípio, ela é o momento do preparo para tudo que virá no decorrer daquele culto que eu estiver participando. Então, isso é muito importante. Eu ouvi de uma psicóloga, de uma terapeuta muito boa. Essa terapeuta, ela tem várias graduações e pós-graduações. Ela é doutora, na verdade. Ela falou que a melhor psicoterapia do mundo é a oração. Nós estamos falando de oração. É a melhor psicoterapia do mundo. É a oração. Já no ponto 2, nós vamos já entrando nesse assunto aí, a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico, a oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Amei essa frase aqui. A oração é a alma do cristianismo. Sem oração é impossível. O que eu percebo, assim, por muitas falas de alguém, dentro, né, aqui o jargão é esse aqui. A oração é a chave da vitória. Mas há pessoas que têm um conselho de oração que oração é um sacrifício que o crente oferece a Deus. É um sacrifício. Eu não vejo oração como sacrifício. Eu vejo oração muito mais como um privilégio. Quando nós lemos lá, Hebreus 10, 19, fala, né, que o véu, agora o caminho está aberto pelo sangue da nova aliança, pelo sangue de Cristo. Nós temos um acesso direto a Deus. E com a ousadia podemos entrar na praia de Deus. E isso é através da oração, de uma vez de devoção a Deus. Agora, nós temos que perder o conceito que oração é um sacrifício. É algo pesado para fazer. Não, é algo prazeroso. Se torna prazeroso quando nós nos dedicamos a ela. nos quebrantando. E nós, esses jargões que a gente usa, muitas vezes, né, que era para nos incentivar e acaba não acontecendo, mas precisamos voltar a entender isso. Que verdadeiramente, a nossa vitória, em qualquer circunstância, situação, alcançamos através da oração. De depositar diante de Deus tudo aquilo que nós, tanto precisamos, como também tudo aquilo que nós temos de agradecer a Ele, pelo que já recebemos da sua parte. Então, a oração é importantíssima para a vida de todos nós que estamos. Isso é fato, é verdade. É, e quando a gente usa esse tipo de jargão, né, a semântica aí é muito ampla, né? É. E o pastor já foi no ponto, né, a vitória aqui, de que vitória eu estou falando quando eu digo a oração é a chave da vitória? O pastor já falou aí, vitória em tudo, né? É essa vitória da trajetória em si, da caminhada toda. Sim. Da caminhada cristã toda. Até aquele dia da glorificação, né? É porque alguém pode ter essa... Não, eu preciso resolver essa situação específica. Eu preciso de uma definição nesse sentido. Aí ele vai para a oração, né? Desesperado, porque ele precisa daquilo. Às vezes a vontade de Deus nem é levar ele para aquela direção, mas ele só está orando por causa disso. Não é desse tipo de vitória que a gente está falando quando diz essa frase, né? É mais esse tipo de vitória que o pastor falou aí. Uma vitória ampla. de vida cristã, permanecer até o fim, subir no arrebatamento. Essa é a vitória real. ontem eu ministrei à igreja e falei aos irmãos que nós estamos dando para Deus dar uma vida de sucesso a cada crente. Aí eu frisei, mas sucesso, eu estou falando aqui, não é esse mesmo sucesso material, eu estou falando sucesso espiritual, de vitória espiritual, de permanência na presença de Deus. E aqui, que vitória que Deus nos dá? A maior vitória é permanecer na presença dele, dia após dia, através das tempestades, e no final, chegar e subir no arrebatamento. Glória a Deus. E é uma necessidade, né? Eu oro, não é para eu ter vitória, porque isso aí já está garantido. Eu ando com Cristo, a vitória final já é garantida, né? Nesse contexto que a gente está falando. Eu oro para eu saber de onde vem a vitória. E permanecer vitorioso. Eu só oro para ter contato com Deus, para saber que dele que depende tudo na minha vida, né? Se eu tiver que ir por aqui, é por causa dele. Se eu tiver vitória aqui e ali, é por causa dele. Então, a oração, ela não tem o sentido, ela não tem esse sentido de fazer com que Deus atue a meu favor. Não. Ela tem esse sentido de me fazer entender que eu vou de acordo com a vontade de Deus, que Ele é soberano sobre a minha vida, que eu preciso ter contato com Ele, experiência com Ele. Dentro desse topo 3 aqui, o viver sabiamente, eu vou puxar esse assunto aqui, né? Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do néstio. Veja prudentemente como andais, não como néstios, mas como sábios. É o versículo 15 da nossa leitura bíblica em classe. Esses três assuntos estão ligados. Primeiro, a devoção, que é essa constância. Depois, a oração e a palavra de Deus, que também fala de constância. e o viver sabiamente, que fala também de constância. É a prática, é o dia a dia. Pastor Joás, eu vou jogar dois textos aqui, alguns exemplos aqui, até mesmo para as pessoas que estão em casa. E ainda tem um ponto 4 ainda, que é remindo o tempo, ou seja, aproveitar esse tempo. E a gente fecha esse bloco aqui falando disso. Vamos falar de quatro personagens aqui. Abraão, era um homem que tinha contato com Deus claramente. A gente vê isso aí. Ele tinha prazer, pastor Sálio, o senhor falou de conversar com Deus. Falar com Deus. E Deus, o próprio Deus falou assim, faria eu alguma coisa sem avisar o meu amigo Abraão? Olha o que Deus fala do camarada ali. Relacionamento. Depois de Abraão, veio Isaac. Isaac, quando estava esperando por Rebeca, está escrito na Bíblia que ele estava no campo a meditar, meditar aqui, orar, conversando com Deus. De Isaac nasce Jacó e Esaú. Jacó também era um homem que a gente sabe que depois que ele teve um encontro com Deus, a vida dele mudou, relacionou. E depois, mais à frente, Moisés. Estava lendo um texto essa semana agora, pastor Sálio, sobre Moisés. No finalzinho da vida dele ali, quanto que ele foi questionado pelas pessoas que estavam à sua volta e ele sempre falava assim, fica aí que eu vou orar a Deus para saber o que a gente vai fazer. pastor João com tantas experiências, quase 120 anos já, antes de morrer ali um pouquinho, e orar a Deus buscando experiência, buscando a resposta de Deus. Não responde isso aqui, viver sabiamente e saber remir o tempo? Importante isso, eu achei isso fantástico. Esse primeiro tópico do seu conjunto nos mostra isso, oração, palavra, sabedoria para aplicar isso, viver assim. E quando a pessoa sabe, realmente vai remir o tempo. ele vai administrar o tempo, ele vai aproveitar o tempo da melhor maneira possível, como é uma definição para remir aí. E está tudo interligado. Quem é sábio vai remir o tempo e vai ter tempo para a palavra temporar. O senhor está dizendo sobre Moisés. Nenhuma experiência que a gente adquira ao longo da carreira espiritual e da vida ministerial possa se tornar independente da direção de Deus. Por mais experiência que a gente adquira ao longo dos anos, mais sabedoria que a gente alcance ao longo dos anos, mas a própria sabedoria que a gente alcança vai nos dizer continuamos dependentes de uma orientação de Deus nas questões da vida diária. E é isso que Moisés fazia. E é isso que nós precisamos fazer. nós temos que orar. Nós estamos na campanha, aquela campanha da promessa para a bóloga aos filhos que a Assembleia de Deus está na campanha e nós estamos orando de manhã em Apim e um grupo grande de irmãos abraçaram a ideia e estamos orando semana toda e alguns falam assim pastor o tempo é tão curto para orar esse período é tão pequeno diante de tantas necessidades tanto de pedir como também de agradecer de adorar a Deus por aquilo e a gente precisa então ter esse prazer e quem é sábio vai aprender a remir o tempo usar o tempo para orar para ler a palavra de Deus e saber que nós continuamos dependentes da direção de Deus nas questões da vida das mais simples das mais complexas não precisamos de orientação de Deus para não tomar decisões erradas muito bom né Joás é isso é prudência esses homens chegaram onde chegaram porque souberam aproveitar o tempo deles buscando a Deus deixaram o legado porque nunca perderam o sentido de dependência de Deus é isso verdade nós vamos para um pequeno intervalo voltamos já 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 perceberam que o assunto é um assunto fantástico e pertinente para os nossos dias não saia daí já já estaremos de volta tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 E assim, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Tem um texto Legenda Adriana Zanotto E esse sujeito Glória a Deus Legenda Adriana Zanotto